Vai lá! Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Ao cair da tarde num velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada na voz, dueto perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusão Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a porteira, mato e o perfume Eu fui escoltado pelos vagalones Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou ao meu pranto Com o arvalho da noite nesse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão Sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito um menino Esquecer as mágoas e os desatinhos Que a vida lá fora me propôs o amor Ouvi saber cantando Do Ianchuriti A felicidade de um ventre E parece dizer meu amigo Voltou Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar por ter Amado perfume Eu fui escondado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Por vários da noite Desse meu lugar Oh, potência Oh, potência Oh, Lorena Eita Lorena gosta, rapaz Conta de vagalumes A moda é uma poesia também, né? Nossa, muito linda, né? Oh, potência Ó vocês aqui, ó